Eu não posso ir aí, eu tô aqui limpa da sala, tô soltando o pano aqui na sala, o que que tu quer? O que que tu tá fazendo aí, bagunça aí na cozinha? Fazer o que? Pega pro teu pai ali, mãe tá passando o pano na sala, ele que vai fazer lá pra ti. Junta aqui, gente, essa balança, o que bota lá no rosto? Eu já estou aqui, não sei, eu só tô aí apixando, eu já estou aqui. Não te chamei aqui, não te chamei pra vir, vai logo daqui. Quem te trouxe aqui, quem te trouxe aqui, cheio de conversa, não quer estar aqui. Vira pra cá, filha, vai vira pra cá. Mãe, não é muito perto, afasta. Então, a gente já pôs agora, a gente só fala, quem é? Não é meu. Tá aí, Ná, parece que eu tenho ação aqui. Não tem que comprar aqueles... Negocinho de segura aqui, né? Vai ver o que falta é o dinheiro. Só vou ter que comprar Porque o dinheiro falta Só tem que guardar Olha aí essas roupas Eu tenho que guardar suas roupas Eu tenho que guardar suas roupas Eu tenho que guardar sua roupa Eu vou tomar tudo sujo Hoje eu vou tomar 2 dólares Uau! Ai, tá perfeito! Acho que meu vestido radicou! Ai, esse aqui é o meu favorito! Acho que esse aqui também colheu! Nossa, o Baby varreu super bem a casa! Nossa! Né, Baby? Varreu tão bem a casa! Vamos lá passar o pano! A gente vê os lixos no chão! Estão bem varridos a casa! E a gente vê os lixos no chão! Vamos lá! Até meia no chão esses guris! É! Vitor! Tu vem aqui guardar essas meias aqui e guardar esse casaco aqui! Tá! Tá! Tá uma bagunça! Esses carrinhos aí guarda! Aquela meia ali em cima! Tem que manter o quarto organizado! que não seja tão grandinho! Tá! É de pé e guarda! O que? É de pé! Tá, mas guarda! Alguma esse travesseiro! Guarda esses brinquedos! Esses carrinhos! Essas coisas aí em cima da cama! Lá tem um boizinho! Olha... Estêm depois do cobertorzinho no chão... guarda direito!!! Vai quebrar essa gaveta aí! Tão cedo e não tenho nada no pé rompeiro. Esse não cabe. Deixa eu ver o copo. Acho que não. Aí, teu quarto já decou, talvez? Não. Hã? Não. Arrumou tudo lá, Vitor? Hã? Vai lá, Tênia. Depois vai dar teu casaco até meia. Trasca a água fora, fazer um papo assim, ó. Aí, tu parede que é de boa, tá muito bom. Sabe qual é o alto, né? Depois que eu tô trascada fora. Sabe qual é o alto, né? Deixa eu ver o que eu pego depois. Olha aqui na terra, feliz que eu. E são os meus dois. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Não parece que você. Como é que é, querido? Porque eu tava cantando. Não sei. Quer ver? Eu sei. É. Obrigada, meu povo. Sabe qual é o álcool? Sabe? É o galão grande, os quadrados. Leva isso aqui, filho, ó. Leva aqui, boa aqui. Mãe, já pegou um pouquinho já. Ó. Pega o álcool com a mãe agora. E a mãe vai passar aqui com o álcool também. Daí fica tudo pronto, né? Porque em nome de Jesus, eu vou trabalhar amanhã. Eu vou voltar a trabalhar. Em nome de Jesus, eu vou ter teste do gírio e vai dar negativo. E eu vou voltar a trabalhar. Preciso. Isso, meu irmão. Vai, tá bom, hein? Já leva, tá? Vou colocar um pouquinho aqui. Leva. Agora fica pra lá que a mãe vai molhar bem aqui a cozinha. Canta pra lá que vem. É. Esse aí, eu não sei. Como é que é? Eu sei que nunca me deixou. Canta mais alto. Sou meio assurda. Canta mais alto. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei, sei que tem que ir comigo. Pega no meu coração. E não, não. Ah, ah, vai pra lá que a mãe vai espumar aqui agora. Não pode vir aqui. Não pode vir aqui. Canta mais alto. Não, tá aqui que ela tá segurando pra mim a cama. Vai, vai pra cantar. Vai, vai pra cantar. Vai, vai pra cantar. Canta ali na cadeira, tá aí. E aquele que tá se preocupando à toa. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Canta mais alto. 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 Descansa Podes confiar em mim Olha, Tainha, só tu tem que cuidar da câmera Tu não tá segurando direito Tem que virar pra cá, direito tá Virada pra lá com a câmera Vira pra cá a câmera, isso Porque a gente gravou, tu não muda o lado Daí aquele lado que grava Dá pra Tainha ver Não, não dá pra abrir a câmera Vira pra cá Isso, assim Tá, deixa que eu coloque aqui em cima Obrigadão Vou passar o pano torcido aqui Pra ver se seca agora Que tá tudo molhado, Tainha Não pode vir aqui E essa cozinha tava precisando De um lado escovado Só pano, pano Só pano, pano Tá usando a cadeira Tainha, tá molhado, né? Senta Tudo molhado Tu pediu pra não cair Ela tá pro pessoal Ele quer adicionar no grupo Amanhã tu já sabe, né? Ela bota o código ali Já tá o código ali Mas ela bota de novo amanhã Mas já tá É o mesmo que tu entrou hoje É tipo o vídeo Eu vou te mostrar Vai tá no lápis Viu? É a uma hora Tu não pode atrasar Viu? Tem que deixar o telefone com bateria Viu? Tenta não usar A bateria do teu celular Viu? Que aí eu olhei a desenho Eu olho no meu netbook um pouquinho Se não, bem na hora da aula Fala pra te ver o teu celular E tu não pode assistir a aula dele Viu? Uhum Aí tu aplica E é importante que você tinha a aula Por causa das provas Porque as provas É tudo presencial Viu? Pra te entender melhor E não para de escrever Frases E tenta ler os textos Pega aquela bíblia infantil E tenta ler todo dia Tenta ler todo dia um pedacinho E assim tu consegue Viu? Amor, mas eu não sei Outra minúscula Hã? Eu só sei Outra minúscula Tu sabe minúscula Maiúscula O B minúscula É o mesmo do B maiúscula O A minúscula É o mesmo do A minúscula Só muda que o B maiúscula E a outra é minúscula Só isso É a mesma letra Ah, tá bem molhado Tá difícil secar Tá difícil Não é, Tênia? Viu que tu leu o texto hoje, Tênia? Viu? Consegue Tu tem a preguiça, rapaz 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 E pra escola Né? No ano que vem Depois do que nome Que as pessoas Vai ter mais essa epidemia Né? Vocês vão poder estudar Tranquilo Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança Nem você morrer Ah, não sei, meu filho Eles nem sabem a data ainda Eles vão vai cá e vão avisar Não se preocupe Com certeza Vocês vão dar tempo Para estudar Porque vocês já estão estudando Só tu Estão assistindo ali As aulas Fazendo os trabalhos Tudo que tem que fazer Tu já está estudando Viu? Por isso que não pode Deixar que você faz os trabalhos Nem assistir as aulas Entendeu? Porque depois Fica fácil Fácil De fazer a prova Tu tira de letra Porque a professora Não vai passar Ainda aquilo ali Que ela já está passando Para vocês Entendeu? É em cima Do conteúdo Que ela está trabalhando Com vocês Entendeu? A prova Por isso que tem que fazer Todo dia esse trabalho Todo dia Prestar bem atenção Na professora O que a professora fala Né? Tem que prestar bem atenção E depois na hora da prova A gente vai lembrar Entendeu? Como que a professora Te ensinou Os trabalhos Como é que se faz Né? Aí tu vai conseguir Fazer a prova Sem dificuldade E vai passar Tem que prestar bem atenção Se tu prestar atenção Tá pra ir rapidinho Saber? Tem gente que aí Precisa estudar Eu tinha uma colega Que ela só Prestava atenção Nas aulas Saber? Tudo que a professora falava Ela prestava atenção E ela não estudava Ela chegava E fazia a prova Tirava a nota maior Da turma Porque tudo que a professora falava Na hora que a professora Estava estudando Ela prestava atenção Entendeu? Então ela não precisava estudar E a gente que não prestava Metadação Né? Tinha que estudar Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo Mas Não vai querer parar Meu Deus Que dificuldade De você cair no chão Você ainda vai escovar Não dá pra levantar mais Só pano 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 Todo dia Não dá Tem que escovar Uma, duas vezes A segunda Obrigada Ainda vai cozinhar Né? Onde derramar Gordura Respinga a gordura Né? Toda hora Derrubando Leite frescal Né? Suco Tá obrigado Escovar, né? Ó Torço pano Mas tá difícil Escovar Se eu passei álcool Né? Tá dando um pouco certo Não é tempo? Passar mais esse pano Torcer de Deus Volta aí Eu acho que será Será que a Jade não vai pra outra turma? Eu acho que sim Eu acho que a Jade não tá na outra turma Eu acho que ela ficou O que eu vi a professora falando hoje Que é Três Terceiro ano Né? Então ela ficou Luta Terceiro ano aí Né? Né? Tá no segundo ano Ah, tá no segundo Ah, tá no segundo Mas o que a professora falou em terceiro ano? Ah, ela não vai ficar mais com o segundo ano então Ela vai ficar com o terceiro ano, né? O que que é, Fernanda? Ela quer suco? Ah, essa menina já tomou umas três garrafas de suco hoje Diz pra ela que ela vai tomar água agora Não tem mais suco Não tem mais suco Não tem mais suco Ah, tá no segundo Não tem mais suco né? Ela não vai dar aula pra vocês. A partir de agosto, eu acho que ela não vai dar mais aula pra vocês. Entendeu? Vai ser outra professora. A partir de agosto, parece, setembro, ela volta pra escola. Daí ela vai assumir outra turma. Lembra que ela falou que ela tomou a primeira dose, daí a segunda dose ia ser em agosto, setembro. Daí a médica dela ia avaliar ela, pra ver se ela ia poder voltar, né? Até os colegas, eu acho que quase ninguém voltou. Viu? Eu acho que foi muito pouco. Se voltou, foi muito pouco. Não foi muito não. Tá quase seco. Eu fiz o último pano. Tá quase seco. Mas agora seca, porque a mãe passou álcool, né? Levanta as pernas agora. Mas a roupa tá lavando, eu vou estender só amanhã. De manhã eu levanto, sento e estendo. Chegou. Chega, trouxe. Né, meu amor? Uhum Vou passar água aqui Nessa área dos fundos Você vai passar água? Não, eu vou Tocar água aqui, filho Deu, não pisa, Teide Tá tudo molhado, vai lá Não pisa ainda aqui, tá molhado Vai pra lá agora Agora a mãe vai estar na banhe Amanhã a mãe termina o resto Eu acho que a máquina até já torceu Sem a luz, sei Amanhã já vai estar cedo Leva lá Eu vou deixar a máquina aberta lá Não, eu vou deixar a máquina aberta Pra estender amanhã Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver